Olá, tudo bom? Você é meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como criar categorias no e-commerce. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então, já estou aqui com ele aberto. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção de produtos. Vamos colocar o mouse em cima de produtos e na direita apareceu o menu e aqui vai ter a opção de categorias. Então, nós vamos clicar no botão de categorias e ao clicar, ele já vai abrir a opção de categorias de produto. No lado da esquerda, já vai ter a opção de criar uma nova categoria e no lado da direita vai ter as categorias criadas. E para criar a categoria, é bem simples mesmo. A primeira coisa que você vai fazer é escolher o nome da categoria. Eu vou colocar como, por exemplo, moletom. Então, você pode colocar o nome da categoria como moletom, camiseta, por exemplo, caneca ou de uma marca, como por exemplo, Gucci, WordPress. Então, você pode colocar o nome da categoria que você quiser. E abaixo vai ter a opção slug. E aqui slug vai ser como aparecer essa categoria na URL. Se eu colocar, por exemplo, alguma marca ou alguma categoria que tem vários nomes, um nome muito grande, você pode colocar o slug para diminuir a URL ou configurar o outro nome no slug. Se eu não configurar nada, ele vai usar o próprio nome. Em seguida, tem a opção categoria ascendente. Então, aqui seria, por exemplo, como se fosse uma hierarquia. Então, aqui eu adicionei moletom. Eu podia colocar aqui em ascendente que nem uma categoria chamada roupas, onde o moletom é uma roupa. Ou eu posso criar, por exemplo, uma categoria de inverno e colocar aqui de inverno. Então, o moletom seria uma categoria ascendente, ou seja, embaixo, uma hierarquia, significa que ele vem daquela categoria superior. No caso, não tem nenhum, então eu vou deixar como nenhum. Abaixo tem a opção descrição e aqui você pode colocar uma breve descrição dessa categoria. Aqui fala que, por padrão, a descrição não é destacada, mas tem alguns plugins que podem mostrar essa descrição da categoria. Então, é sempre bom você criar, que dependendo de onde você for usar, o plugin vai mostrar a descrição. E a descrição é como, por exemplo, que nem aqui, produtos de moletom, uma breve descrição. Com três palavras, você pode colocar a descrição que desejar. Em seguida, tem a opção de tipo de exibição, que você pode colocar como produto, subcategorias ou ambos. Fica o seu critério, eu vou deixar como padrão. E você ainda consegue configurar uma miniatura para essa categoria. Eu sempre recomendo você colocar uma miniatura, dependendo de onde você for utilizar no site, a miniatura vai ficar mais bonita e visível. E aqui, para adicionar uma miniatura, eu boto em Upload. Aqui, Upload vai abrir a biblioteca de mídia do seu WordPress e você pode vir na opção Enviar Arquivo e Subir o Arquivo. Eu vou usar o arquivo que eu tenho aqui de exemplo, seleciono ele, e no lado da direita, e usar a imagem, e ele vai adicionar essa imagem de miniatura. E após configurar isso, basta clicar no botão Adicionar Nova Categoria. E prontinho, a categoria foi adicionada com sucesso. E fala então aqui, a imagem da categoria, o nome, a descrição, o slug, e na opção de contagem. Esse contagem é o quantidade de produto que tem nessa categoria. Você ainda consegue, por exemplo, como editar, se você clicar em editar, vai abrir a opção de edição, você também pode excluir por aqui. Tem a opção de edição rápida, onde você consegue mudar o nome e o slug. Tem a opção de excluir, tem a opção de ver, que você consegue abrir uma página dessa categoria. Como não tem nenhum produto, ainda não mostra nada. Tem a opção de definir como padrão, e ao clicar, essa categoria vai ser o padrão. Então agora, todo produto que eu vou criar novo, vai ser nesse padrão moletom. E agora, com a categoria já adicionada, você já consegue colocar em qualquer produto. Eu vou aqui abrir um exemplo, então eu vou vir aqui num produto, na aba de produtos, tem um produto de exemplo. Vou clicar em editar. E agora, na página de edição, se eu vir no lado da direita, na opção de categorias de produto, vai mostrar então a nova categoria que eu criei. Aqui está como sem categoria, eu vou selecionar e colocar a opção de moletom, que foi a nova categoria que eu criei. Após criar, basta atualizar. Então já atualizei. E agora, no meu produto, ele vai mostrar que está na categoria moletom. E se eu acessar a categoria moletom, que nem eu fiz anteriormente, vai mostrar esse meu produto que eu adicionei. Com isso, então, você já conseguindo criar categorias corretamente aqui pelo WordPress, pelo WooCommerce. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!